Ouvirmos, virmos, virmos Finalmente, Beleleu e a banda isca de polícia resolveram se entregar depois de um longo... ...o período de resistência Eis aqui em primeira mão as verdadeiras identidades desse perigosíssimo bando Paulo Barnabé tocou bateria e percussão Quem tocou guitarra e violão foi o Rondó Os teclados, o Luiz A Mário é a voz feminina dos solos O Gordo, a Eliana e a Mário Turcão fizeram os vocais O Jean tocou guitarra em Baby e na música Negodito O Kiko tocou contrabaixo na música Negodito E o nome de quem tocou contrabaixo em Baby é Pumps E o meu nome é... Dança Nenão Olha aqui, Beleléu, tá limpo, coisíssima nenhuma, meu. Não tô mais afim de que eu te atua, nem de que eu te atua, nem de ficar toda a cara. Não é só que ficar lá de que o Brasil não tem hipótese, o Brasil não tem isso, o Brasil não tem aquilo. E pra que não vale você, Beleléu? Tá mais afarecendo que o marido de juíza e isso é de polícia. Onde tá com a malícia, meu? Onde tá com a malícia? Onde tá com a malícia? Deixa eu te conversar mole, Luzia. Deixa eu te conversar mole. Deixa eu te conversar mole, Luzia. Deixa eu te conversar mole. Porque se não vai desconsertar sua fisionomia, eu vou desconsertar. Blá, 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 blá. Você quer harmonia, mas que harmonia é essa, Luzia? Só me enxergar. Você quer harmonia, mas que harmonia é essa, Luzia? Hein? Só me enxergar, só me enxergar. Me obriga a mais cruel solução. Desço pro porão, vai ver o cobaltinho. Mas se meto a mão. Ai! Chega de conversar mole, Luzia. Chega de conversar mole. Chega de conversar. Eu sei que a tua mãe já dizia, É mais um malandro, talvez ladrão. Já não chaca só alegria, Agora cria. Que decepção! Que decepção! Que decepção! Você nem vai ter um prêmio de consolação Quando eu pintar Trazendo a taça de Campeão, campeão, campeão E uma foto no jornal Chega pra lá, Lucia Ainda vou desfilar Tetracampeão, Lucia Porto estandarte Deixe-te conversar Deixe-te conversar Deixe-te conversar Deixe-te conversar Blá, 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 deixa de conversa Mãe, 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 mãe Deixa-te combinar sua morte Deixa-te combinar sua morte Black life... Vão fim 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 Machucando a noite, noite de verão Verão, solidão, ai Fum, fim, fum, fim, fum Lá dentro do meu coração O galo cantou Já é madrugada Sereno molhou Cada flor da estrada Lua clareou As pedras no chão Rompe um fole triste Nesta noite de verão Quem eu quero bem Tão longe está E a noite vem Vem negra cheia de estrelas E um farto luar Brilha a prateia Meu rosto me faz Se lembrar Daquelas noites tão lindas Tão cheias de amor Vem, vem, vem Mata a minha dor Fum, fim, 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 fum Machucando a noite Fum, fim, 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 fum Machucando a noite Fum, fim, 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 fum Machucando a noite Machucando a noite Muito obrigado Fico louco, faço cara de mal Falo o que me vem na cabeça Não digo que com tudo isso eu fique legal Espero que você não se esqueça Espero ver você curtindo reggae, peste e rock comigo Grite forte, dê um jeito, canta e permaneça comigo Eu fico louco, xingo, quebro o pau Só você me faz a cabeça A gente sofre tanto, vive muito mal Espero que você não se esqueça Eu quero ouvir você dizer que gosta de viver de perigo Considerando que eu não seja nada mais além de bandido Nananananananana Eu fico louco, faço pelo sinal Me atiro ao chão de ponta cabeça Me chamam de maluco, etc e tal Espero que você não se esqueça Eu quero ver você Eu quero andar nas ruas da cidade agarrado contigo Vivendo em pleno vapor Felicidade contigo Felicidade contigo Nananananana Não digo que bonito isso fica legal Espero que você não se esqueça Eu fico louco, faço cara de mal Falo o que me vem na cabeça Não digo que com tudo isso eu fico ilegal Espero que você não se esqueça Eu fico louco, faço cara de mal Falo o que me vem na cabeça Não digo que com tudo isso eu fico ilegal Espero que você não se esqueça Eu fico louco, faço cara de mal Falo o que me vem na cabeça Não digo que com tudo isso eu fico ilegal Espero que você não se esqueça Eu fico louco, faço cara de mal Falo o que me vem na cabeça Não digo que com tudo isso eu fico ilegal Espero que você não se esqueça Eu fico louco, faço cara de mal Falo o que me vem na cabeça Não digo que com tudo isso eu fico ilegal Espero que você não se esqueça Fico louco, faço cara de mal Falo o que me vem na cabeça Fico louco, faço cara de mal Não digo que com tudo isso eu fico ilegal Espero que você não se esqueça Espero ver você por ti no reggae Vem pra este rock comigo Vem de forte, dê um jeito Cante, permaneça comigo Na 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 Eu fico louco, xinga, quebra e falo Só você me faz a cabeça A gente sofre tanto, vive muito mal Eu quero ouvir você Você que gosta de viver de perigo Considerando que eu não seja nada mais além de bandido Na 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 Eu fico louco, faço pelo sinal Me tiro no chão de ponta cabeça Me chamam louco Me chamam de maluco É de satelitão Espero que você não se esqueça Eu quero estar nas ruas da cidade Agarrado contigo Agarrado contigo De ver de prezo papilão Ou, ou, ou Na 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 Ah Música 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 Se eu fiz tudo o que fiz, fui pensando em fazer, vou ser feliz, eu dei o pulo que dei e nem podia dar, mas você não quis, não quis só porque você sabe tudo o que quer, ou é porque não sabe. Música 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 Você nem se toca Ainda diz que a vida não gola Tão mais que um beijo na boca Olha, baby, não devo mais insistir Na verdade você é mais louca Porque tudo não vai pra você Mais além de um beijo na boca Ora, ora, meu bem Meu bem Tudo que eu podia fazer eu já fiz Não me pergunto, você nem se toca Ainda diz que a vida não gola Tão mais que um beijo na boca Olha, baby, não devo mais insistir Na verdade você é mais louca Porque tudo não vai pra você Mais além de um beijo na boca Ora, ora, meu bem Não é sempre que o amor Se resume num ponto de vista Por isso, baby Eu não vou mais me curtir Com o seu beijo na boca Com o seu beijo 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.